Tem? Quentos... Bota um gozozinho junto? Bota a nhaineta junto? Vamo! Oxe, onde é que o cara... Mano, morreu ele. Cadê o luxo do cara? Oxe! Pois é. Não é isso aqui? Ué, e os shield, e os minis, e os... Cê pegou? Não, finalizei ele. Piado... Quais é? Ah, não, achei. Caralho. Cê é louco. Só uma. Caracuzão, né, da porra? Rouba a meia doze, bate só uma fruta. Batei gozinha, velho, que... A fruta, mano. Cê nem bomba, né, doze. Fala no meio das grandes, mano. Efeito de 5 segundos. Bate mais um gozinho. Tô aqui, eu fui lá pra ground gate, velho. Tá bem de match, já? Tô 5, 3... Não pegaram aqui. Toma aí, vamo matar os caras de ninguém, gente, primeiro. Nossa, pô, tristão. Mano, dica, tá? Dica. Cê ainda é mais rápido na terra fazendo isso aqui na água, GG. Cês aí poucos sabem. Olha aí, Vascurada. É louco, eu vou voltar a tomar madeirada do Vascurada agora. O cara aqui. Olha lá na frente ali, ó. Não é aqueles caras ali? É esse aqui. Voltou na cidade. Tá comigo aqui, velho. Viu? Tem 5. Meu box escondido. O cara aqui. O cara aqui. É raio, velho. Então. Foca. Sempre. Paca porra. Nossa. Mais cara. Mano, cê não quer mais nada não? Cê viu que eu fi... Viu que eu fi desgraçado agora? Vem cá. Deixa eu bater frutinha. Pora nenhuma. Vem cá, vem cá. Nossa. Tá louco. Tem uns caras aí, velho Cara aqui, ó Ele botou aqui Tá escondido, não? Não sei Quando você não Ali, ó Vou marcar F*** Calma ali, ó Full box 200 Tem que ser Agora tô aí, ó E os caras tá vindo aí Basenap, você tem? Tem Tá vindo aqui Quem que tá vindo aqui? Alô, tá multado? Não, não Lá em cima lá Mano Já me viu, tá? Ele vai ver Tô você, tô meio longe Tô você Caralho, tô dormindo Tô você Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho Vai Vai Trolei Dei sem Tá voltando? Trolei feio, hein? Vem vem, vem vem Cacete Ué Aqui não tem como ver não Sem kit? Eu tenho kit Se quiser pode ir nele já Não Ah, não a gente tá na cara, senão eu vou morrer Vou ir pra trás aqui Eu vou bater no kit É só bater no kit na minha frente aqui Vai cara Aí cara Aí cara aí Puxando aqui Mas tá só Tô vindo lá atrás Esses eram os caras do sifão ou não? Não sei Esse Aqui costa aí, velho Eles estão nas minhas builds e não nada Vou subir Rode aí, sai Tem Box 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 Ué, não era os caras do sifão esses caras que nem mataram os primeiros? Os primeiros eram, cara, eu já peguei já os fãs Ah, tá Eu tenho esforço flash aqui Quando você não Quando você não Quando você não Forte, tá? Cacete, tem uns full piece aqui Ai, tonta, crack Sabe que eu tô baludinho também, hein, mano Fazia tempo que eu não jogava de pump, tá? Só que eu saia de três tiras aí, velho Essas três tiras é forte, tá? Bada, velho É louca cada cacete com a pump que eu tô dando Tem uns que tem tiro aqui embaixo, né? Tem um splashzinho, não? Não Doze aí Tenho Não Aqui, mais de 1 Saia em um Tô bom Olha só 160 na... Tô comvade pra ré Tô me ilando Tô me ilando Tô me ilando Tô meado? Tô se Rai 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 Terei 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 tem seis oeste do né Tô me ilando Tem um gol pra nós, Zé, 25 de gol. Eu botei um gol. Acabamos indo, velho. Tem um gol só. Dá um. Vem cá. Baixa. Calma. Toques. Tomei. Ai, sai. Tá indo. Peguei. Os dois, os dois, os dois. Tá bem? Vamos passar aí, vamos passar aí. Mano, quase que eu trolo, tipo... Sabe quando você sabe que você tá fazendo errado, mas você... Mano, quer persistir naquele... Tô na frente ouça aqui. Oh! Sério? O quê? O que que você falou? A frente ouça. A frente ouça não dá, não. Tô na frente ouça aqui, velho. O cara lá na esquerda, saindo do oeste. Vamos matar ele aqui, então. Quase. Ó, deixa eu ver esses caras aqui. Esses caras iam ficar lá pra trás. O cara tá quase foda aqui, velho. Tá bugado. A frente do cara tá bugado. Dei 105. Vem. O box. Oxe. Oxe, explica. O cara tá saindo safe. Dei 105. Vem cá. Calma aí, já. Tomei lá. Esse cara não tinha nada, fi. Dei 105 no outro. É. Tem. Tem. Fini... 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 Fini pra mim? Não. Não. Não tem ideia. Mandei. 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 Mano, dá pra botar 40, né? Tá mesmo. Caralho, tá stacked. Caralho, tá stacked. Caralho, tá stacked. Calma, mano. Calma, velho. Estressou. Tá aqui na frente. Primeiro dos mais mundos, né? Sniper. Por que eu botar mais nada da HS, né? Pra esse cara. Tá na esquerda. Nem viewers. 500. O que é? 55. 55. Eu entro. A gente vai lá. Por quebie... Por que o cara em cima? nacos pra mim. assim... Esses caras... Da ninão. Deu outro do, né? Não. Vou Lucky. Deu ao mesmo. Caralho Você vem? Venho Não sei se vai ser na ilha Nem tá safe, tá? Olha esses caras aqui, ó Tomaram um tiro Eu tô vendo Vai frente Tá, cá É, eu confundi as coisas, eu acho Mas relaxa, chega em você, eu tô com um dash 121 É isso Eu vou ir no cara que você me ouve Boxe, boxe 200 Muito bom aqui, véi Tem Cara aí? Tem o cara do medalhão, o chave tá pra lá Tá lá não Chega pra direita Sniper no meio da ponte aqui Mais um Tem que ir pra lá atrás Tem que ir pra direita, cacete Pensa aí, tem que ir pra direita Direita aonde? Tá cheio na moita 36 Tem Boxe Cacete, chocou meu cacete aqui, véi Tá comigo aqui Que raiva Que raiva, véi Você sempre tá full life Bota esse sifão aí que tá pulando Tô forte aqui, viu? Cacete Tem que ir pra onde tinha Dado o Chile Nice Nossa Vem cá, agora fiquei com o stress desse cara aqui Tô vendo Vai Tô vendo S4 2 Dado o Chile Nice Dado o Chile Nice Troca Tô vendo S1 A S2 Boa sorte. Tinha a cara pra cá, tipo, aqueles aí zécula que eu falei, lembra? Fica agora onde eles estão, não sei não. Eu tenho que matar 50 também já, né? Ah, ok. 50... tá, tá lindo. Vou lá na fight lá. Acho que dá, né, mas... Tem cara que eu vim, né? Consegue? Consigo. Tô tentando o dele. Vem com o outro, chegou aí. 50. Passaram um cara. Pegou outro, tubox. Tubox, ele é no literal. Mano, você quer matar 50? Tá dando? Quero, velho. Não, mas não dá pra se separar, não. Não, não dá mais não, esquece, morrer. Ó, dá, dá. Vou usar tiroleses pra quebra. Será que tá simcone aqui? Eu vou, eu vou quebrar aqui. Tá isso? Tem. Ainda pro surfista? Tem um site, não tem outro. Força. Aí não. Foi no outro, tá? Onde virou? É, onde virou? Vamos lá. Ele vai no outro, não? Vamos botar? Pede esse cara aí. Botar, botar. Botar nem saiu. Tô vendo o cara. Mano, que tá me chutando. Essa SMG aqui, ela não tá com laser, velho. Lá, lá na moita, ó. Tô bem de mim chutando. Nem. Desculpa. Tô bem doido. Um. Um. Muita ai. Um. Um. Uh. Um. 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 O que é isso? 5 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 6 5 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 6 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 5 9 7 9 9 9 10 9 10